Pela Santos Cecília TV e essas são as imagens de um flagrante de violência. Isso aconteceu no Gonzaga. Uma médica foi vítima de sequestro relâmpago na Praça Fernandes Pacheco, no Gonzaga, em Santos, por volta das 14, 15 horas da tarde do último domingo. As imagens de monitoramento mostram o momento em que quatro criminosos estão sendo, ou melhor, sendo três homens e uma mulher, surpreendem a motorista que é uma médica. Portando arma de fogo, um dos bandidos mandou a médica deixar o volante ir para o banco de trás, junto com outros dois comparsas. Após a ação, dá para ver que o grupo saiu em direção à rua Luiz de Faria. Segundo a vítima, eles diziam que queriam ir até Cubatão e, a todo momento, ameaçavam com uma arma de fogo enquanto um dos marginais que estava do lado dela pegava suas joias e vasculhava sua bolsa, roubando dinheiro e celular. A polícia foi avisada e, quando os bandidos se depararam com uma viatura no viaduto 31 de março, em Cubatão, começou um cerco policial. Quando, justamente, os marginais estavam próximos ao Bolsão 8, abandonaram o carro com a vítima e fugiram a pé. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Cubatão e as investigações já foram iniciadas para a prisão dos criminosos que já foram identificados. Esta imagem de monitoramento mostra justamente a hora. Essa moça, que está de bermuda e camisa preta, faz parte do bando. Ela entra no banco de trás, observe que, do lado direito, sai a motorista, ela entra no banco de trás e, empurrada, inclusive, um outro entra na frente e acaba saindo em disparada com o veículo. Essa senhora, uma parente da vítima, se não me engano, essa informação que chega é a mãe da vítima, ela não entendeu nada, porque chegou, esses quatro marginais assaltaram. A senhora comentou, olha, acho que roubaram minha filha. Olha só, esse é o início de tudo. A senhora está na porta, ela está se despedindo porque ela iria entrar no carro. Ali na esquina, veja a esquerda do vídeo, olha lá, quatro pessoas, três homens e uma mulher. Um deles chega do lado do passageiro, veja bem que ele está armado, ele tira, olha, a arma ali da cintura e no vidro que está aberto, para o carro, não anda com o carro, anda com o carro. A mulher de trás entra, que também faz parte da quadrilha, e essa ação toda começa. Isso foi no domingo à tarde, no bairro do Gonzaga, a Praça Fernandes Pacheco fica entre a Marechal Deodoro e a Torrentino Filgueiras. A senhora desesperada, não entendendo quem são essas pessoas, o que vocês estão fazendo no carro da minha filha. Ô filha, espera um pouquinho, onde você vai? E eles saem disparada. Essas são as imagens do sistema de monitoramento desta casa, onde aconteceu esta ação. Isso tudo foi no domingo. E é impressionante que essa imagem chegou no WhatsApp do Hora Geral, que é o 981387000. Outras pessoas começam a relatar também a preocupação na Guedes Coelho, ali no bairro da Encruzilhada, muitos assaltos. Uma outra também observação no entorno das universidades, tanto na Unisanta, aqui no Boqueirão, como também da Unisantos, lá na Vila Matias, também uma grande preocupação de assaltos. E também no dia de ontem, o presidente da UVEBES, que é o Cadu Barbosa, e o secretário-executivo, Pedro Garóforo, foram assaltados no Valongo, no centro da cidade. Ambos participaram do programa Bom Dia, Baixada, o programa após o Hora Geral. Depois foram até o IML, na entrada da cidade, que é um outro assunto que rapidamente eu vou comentar com o meu telespectador daqui a pouquinho. E no retorno dessa visita, passando pelo Valongo, num semáforo, foram assaltados. O Cadu Barbosa, que é vereador em Praia Grande, e presidente da UVEBES, que assumiu na última sexta-feira, teve o celular e o relógio roubados. Isso acontecendo na cidade de Santos. E não é novidade para nenhuma outra cidade aqui da nossa região e também no Brasil. A preocupação maior, por favor, pode colocar a imagem mais uma vez, é que as pessoas não conseguem nem sair de casa. Era se parar o carro na porta de casa para esperar alguém entrar no carro. Espera um pouquinho, mãe, eu esqueci o casaco. Tá bom, eu espero, não demora. Parou o carro na porta de casa, é isso que acontece. Olha só, a pessoa é assaltada literalmente. E prestem bem atenção, amigos do Hora Geral. Em pleno domingo à tarde. E é um bando. A informação que nós temos, a investigação ainda está em curso, é que esses quatro bandidos assaltantes, eles são da cidade de Cubatão, né? O que mais choca, além da motorista camética, é que a senhora de idade, ela perdida, ela não sabe o que faz, se ela vai ver o Nectafira, espera um pouquinho, não corre. Imagina só o sentimento dessa senhora, que com idade poderia até se sentir mal. Essa é a realidade da falta de segurança na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Por isso que eu peço ao comandante da Polícia Militar, o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, que dê uma atenção maior. Eu tenho observado policiais militares nos barros fazendo a revista, inclusive parando alguns veículos para pedir documento. Óbvio que toda a ação que a polícia promover é importante, é saudável, é necessária. Mas parece que nós precisamos de uma ação efetiva 24 horas para tentar diminuir a criminalidade e não sermos vítimas desses assaltantes. Está começando mais uma edição do Hora Geral. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Pode participar, horageral.com.br. Esse é o nosso site que você pode acessar e ver o nosso programa. Estamos no facebook.com.br, horageral. Temos o e-mail que é o contato, horageral.com.br. Temos o telefone que é o 3041-6777. Temos o WhatsApp. E aqui eu quero agradecer demais os nossos telespectadores que já aprenderam, né, a sempre trazer as informações pelo nosso WhatsApp. Esse vídeo que nós mostramos na abertura do Hora Geral, que percorreu as redes sociais, eu recebi primeiro no WhatsApp do Hora Geral. E depois outras pessoas acabaram passando. Ou seja, nós estamos tendo no WhatsApp uma grande participação do nosso telespectador. E no programa de hoje, você também vai ver. Vereador de Santos tem direitos políticos caçados por cinco anos. Cabo da Polícia Militar está desaparecido desde a última sexta-feira. Servidores de Santos acatam decisão da Justiça, mas a greve continua. A nossa convidada de hoje é a advogada Michele Tiziani. Ela que vai falar sobre reforma trabalhista e previdenciária. Ainda teremos movimentação das estradas, balsa, previsão do tempo, esporte. Tudo isso nesta terça-feira, dia 28 de março. Hoje é comemorado o Dia do Diagramador. Você que fez jornalismo, você que é jornalista, sabe o quanto que é difícil diagramar, né? E com relação ao diagramador, eu mando um abraço ao meu amigo, o professor Cláudio e também o Piu. O Piu, que é professor de diagramação aqui na Universidade Santa Cecília de Jornalismo e também é o diagramador do Jornal da Tribuna, né? Um dos. O Piu é um expert em diagramação. Piu, um abraço para você e também o Dia do Revisor. Ou seja, o Revisor é uma atividade profissional que muitas redações estão praticamente suprimindo, ou seja, tirando. E o Revisor é importante. O Revisor é aquele que revisa a matéria para que erros de português, de concordância ou de acento, ou seja, não sejam usados, atrapalhando a leitura e o texto do profissional de comunicação, né? Parabéns a esses profissionais que comemoram o seu dia nesta terça-feira. E não se esqueça que eu estou com você. Olha, essa notícia chegou ontem à noite na redação do Hora Geral e a produção vai dar em primeira mão. Preste bem atenção. Na noite de ontem, os presidentes das centrais sindicais se reuniram na sede nacional da União Geral dos Trabalhadores, a UGT em São Paulo, e decidiram que vão parar o Brasil no próximo dia 28 de abril, como alerta ao governo de que a sociedade e a classe trabalhadora não aceitarão as propostas de reformas da Previdência Trabalhista e o projeto de terceirização aprovado pela Câmara. De acordo com os sindicalistas, essas medidas causam um desmonte da Previdência Pública e da retirada dos direitos trabalhistas garantidos pela CLT. Esse é o documento que foi enviado a vários órgãos de imprensa e não foi diferente na redação do Hora Geral. E nós estamos mostrando em primeira mão porque essa decisão foi, o martelo foi batido ontem à noite. Então, praticamente um mês. Esse é o tempo que essas centrais sindicais vão ter para sensibilizar todas as frentes de trabalho, todas as categorias profissionais para essa greve geral que já está marcada para o dia 28 de abril. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta terça-feira ao vivo aqui no Hora Geral. Comigo ali, ó, girando, girando, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Salvamento! Soldados durante o resgate de vítimas de avalanche que deixou oito mortos e quarenta feridos em estação de esqui em Nasa, ou melhor, em Nazu, no Japão. Nazu, Japão. Olha só a foto que está estampada na primeira página da Folha de São Paulo. Perguntas de relator sugerem a cassação da chapa de Temer. Como assim a chapa de Temer? É porque se a cassação e o relator sugerem a cassação da chapa intitulada pela presidente Dilma, quem era o vice? Era o Michel Temer. Então, se ele faz parte da chapa, o relator sugere a cassação da chapa Temer, que é o ministro do TSE, o Hernan Benjamin. Ele é relator da ação que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer em 2014. Planalto quer dar seis meses para os estados mudarem previdência. A auditoria indica excesso de faltas de médicos em São Paulo. Cadê o estado de São Paulo? Estadão aqui na primeira página, trazendo como destaque PSDB recua e isenta Temer em ação para caçar chapa. Aliados do atual presidente, tucanos agora dizem que apenas Dilma Rousseff cometeu abusos na campanha eleitoral. E o que significa, amigos do Hora Geral, esse recuo do PSDB? É claro, se fosse um governo que eles não fizessem parte ou qualquer outro partido, mas nesse caso é o PSDB, eles estariam incisivamente criticando e pedindo a punição. Como o PSDB faz parte do atual governo do Michel Temer, então, não, não é bem assim, espera um pouquinho, vamos pensar, calma, vamos recuar, não vamos protestar. É mais ou menos assim, interessa para determinado grupo? Então, a gente apoia. Não interessa? Então, a gente escracha, falando popularmente. E é justamente aí que falta representatividade e uma ação mais efetiva por parte da população para reverter certas decisões que passam única e exclusivamente pela população. Se a população está ausente, é lógico que outros interesses que não sejam da população serão colocados e evidenciados contra essa população que está ausente do processo de cidadania, que é participar de todas as decisões governamentais. Jornais locais, Jornal Tribuna, trazendo como destaque, ministro diz que carne sobre fiscalização não traz risco. É o que ele podia fazer, né? Servidores vão acatar ordem da justiça. Diário do Litoral, trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. O Tribunal de Justiça libera aumento da tarifa de ônibus para R$ 3,85 em Santos. O Tribunal de Justiça autorizou o reajuste da tarifa para R$ 3,85. Mas, a aviação Piracicabana, que é responsável pelo transporte público, ainda não definiu a data do aumento. A cobrança atual é de R$ 3,45 por decisão judicial. Sabe o que eu fico imaginando, amigos do Hora Geral, e isso depende de um julgamento? O servidor público de Santos não teve a reposição, teve o aumento de PTU, assim como todos os santistas, e agora tem o aumento da passagem. Nós estamos vivendo um momento na cidade de Santos, onde tudo é assim, aumenta, aumenta e aumenta. Nós não estamos sentindo um retorno ou uma presença maior da administração municipal nos anseios da cidade de Santos. E se você é santista como eu e anda essa cidade como eu diariamente, você vê nitidamente os contrastes, que não é uma crítica. Eu estou falando quanto jornalista e quanto cidadão, e se você não concorda naquilo que eu estou falando, todos os meios de contato no Hora Geral estão à disposição. O WhatsApp, o telefone e a produção vai colocar no GC para que você também possa opinar. O Hora Geral não é feito só por mim e só o meu ponto de vista aqui, Reina. Não, eu quero ouvir o seu ponto de vista. Passe pelos bairros, todos os bairros, você que é santista, veja buraco, moradores de rua, falta de serviço público, obras inacabadas. Ou seja, é uma administração que está deixando a desejar. Esse é um sentimento meu quanto jornalista e eu posso expressar, eu posso também não concordar com a opinião do meu telespectador, mas eu vivo numa cidade, eu conheço as pessoas da cidade, eu converso com as pessoas dessa cidade. E esse é o sentimento. Se eu estiver errado, eu peço desculpas, mas eu não costumo estar errado naquilo que eu vivo diariamente, que é a cidade de Santos. Vamos continuar? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a parte de baixo do diário do litoral. Sequestro relâmpago, nós mostramos aqui. Tem aqui, os servidores voltam ao trabalho, mas se indisservam e recorrem da decisão. Então, vereador Carabir é condenado a pagar multa de 120 mil reais. IML de Santos, Estado não pode reformar enquanto imóvel pertencer à prefeitura. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, e isso pode incomodar algumas pessoas, mas na realidade eu não estou preocupado em incomodar, porque aqui eu represento o telespectador do Hora Geral. Me diga duas coisas. A primeira, há quanto tempo que funciona o IML na entrada da cidade? Mais de cinco anos. Mais. Vamos ser humildes? Mais de três anos. Vamos ser humildes. Outra, é agora que descobriram isso. Será que essa relação que as prefeituras, vamos falar de Santos, onde está instalado o IML, tem com o governo de Estado, não aproxima essas obras para que o IML possa estar funcionando? Você sabe o que significa IML, amigos do Hora Geral? Instituto Médico Legal. É ali que, se a pessoa vai passar por um exame de corpo de delito, vai no IML. É ali que, se houver uma morte de um parente, alguma coisa, um assalto, você vai lá para reconhecer o corpo. Ou seja, é um local onde as pessoas já vão fragilizadas, porque muitas vezes é uma pessoa que morreu. E nós não temos condição de um IML decente. Agora, o que eu não aceito, e essa é a minha opinião, é o governador de São Paulo vir a Santos, se gabar no VLT, que custou mais de um milhão, um bilhão das 15 estações, e não dar o mínimo de atenção ao Instituto Médico Legal, numa cidade polo que é Santos, e que recebe, às vezes, duas vezes mais a sua população, que é de 440 mil, quando dá temporada de verão ou final de semana prolongado. Isso é o mínimo que os nossos representantes, e para isso eu conclamo o prefeito Mourão, que é o presidente do Condés, e que também é do mesmo partido do governador, para que ele se sensibilize. Ou, no mínimo, que a Prefeitura de Santos corra o mais rápido possível, né, para esse contrato, essa parceria com o governo do Estado, para que essa reforma possa sair o mais rápido possível. É o que eu peço quanto jornalista. Expresso Popular trazendo como destaque, servidores de Santos vão cumprir ordem da justiça. Está aqui, ó, atendimento miado no INSS faz do povo encarar filas antes de entrar. Aonde? Na fila. Essas são as principais manchetes dos jornais, e você acompanhando aqui ao vivo no Hora Geral. Bom, a primeira nota aqui, depois das manchetes, é sobre o vereador Jorge Vieira da Silva Filho. É o Carabina, assim que ele é conhecido. Ele teve seus direitos políticos suspensos por cinco anos. A decisão foi proferida pelo juiz Leonardo Grecon, da primeira vara da Fazenda Pública de Santos, e atendeu um pedido do Ministério Público que acusa a Carabina de nepotismo. Ou seja, o vereador teria empregado o genro como assessor parlamentar. Além de ter os direitos cassados, o vereador e seu filho terão de pagar uma multa equivalente a 12 vezes o valor de seus salários. O vereador afirmou por meio da sua assessoria de imprensa que não irá se pronunciar sobre essa decisão e diz que irá recorrer da decisão. Já a Câmara, também por meio de nota, informou que não foi notificada. Portanto, não irá se pronunciar. Mais informação? Essa eu quero a atenção do meu telespectador, que pode usar o 181, que é o Disque Denúncia. O cabo Luiz Fernando da Silva Barros. Ele está desaparecido há quatro dias. A última vez que ele foi visto foi por volta da 1 da manhã de sexta-feira, quando saía do quartel da Polícia Militar dirigindo a sua moto. De acordo com familiares, ele não chegou em casa naquela madrugada. A única pista até o momento é uma possível identificação do emplacamento da motocicleta do policial circulando pela Zona Sul de São Paulo no início da tarde de sábado. De acordo com a Polícia Militar, nenhuma hipótese será descartada pela investigação. As informações sobre o paradeiro do cabo Barros podem ser passadas por meio dos telefones 181. 181. Essa é a imagem do cabo Barros. Talvez você encontrou ou tem alguma informação. Por favor, entre em contato através do 181, que é o Disque Denúncia, e você não será identificado. Bom, nós vamos atualizar agora as informações sobre a greve dos servidores de Santos, que entra hoje, acho que é no vigésimo dia consecutivo. Deixa eu chamar o Sérgio Mendes. Sérgio, tudo bem com você? Oi Douglas, tudo bem? Tudo legal. Pessoal, tudo bom? Hoje é o vigésimo dia da greve, isso? Hoje é o vigésimo dia consecutivo da greve dos servidores de Santos. E o que tem de novidade? O que tem de novidade é assim, ó. Ficou aquela dúvida se os servidores iam acatar a decisão da Justiça ou iriam continuar em greve. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão acatar a decisão da Justiça e vão continuar em greve. Ou seja, eles acatam a decisão da Justiça, mas vão manter em greve nos seus locais de trabalho? Será mais ou menos isso? Não, alguns setores. Por exemplo, a 100% dos servidores que atuam nas creches, hospitais e pronto-socorros, este devem voltar ao trabalho. 100%. Para aqueles que trabalham na saúde, na educação e na assistência social, tem que voltar ao trabalho o mínimo de 80% dos servidores. E o segundo sim de serve, as demais secretarias continuam 100% em greve. Portanto, a greve continua. E o que foi combinado no encontro de ontem, que a gente tem fotos desse encontro que aconteceu no Clube dos Portuários, é que aqueles que forem das secretarias, que precisam cumprir os 80%, eles vão se reunir hoje, às 7 horas da noite, no Sindicato dos Metalúrgicos, ali na Avenida Ana Costa, na Vila Matias, para discutir a escala nos locais de trabalho. Eles vão ter que fazer uma escala entre eles, para poder cumprir o decreto judicial e, ao mesmo tempo, manter a greve. Agora, aqueles que continuam em greve, das demais secretarias, o encontro está marcado para logo mais, às 8 horas da manhã, na Praça Mauá. Agora, o Sindicato, por sua vez, ingressou com um agravo, que deve ser julgado só daqui a três semanas, e também ingressou com um dissídio coletivo de greve no Tribunal de Justiça de São Paulo, solicitando uma audiência de conciliação para tratar da questão em até dois dias úteis, e esse prazo começa a correr hoje. A informação que eu tenho também é que parece que houve um esfriamento do movimento, mas a imagem que você mostrou no reino de ontem não é mais ou menos isso, né? Ou seja, é uma decepção pela decisão, mas, ao mesmo tempo, eles estão em estado de atenção, digamos assim. Exato. A quantidade de pessoas que foram ontem ao portuário é menor do que naquela que houve na semana... Na sexta-feira. Na quinta-feira. Na quinta-feira, exatamente. Agora, alguns servidores, eles foram contrários à decisão que foi tomada. Alguns dizem, ah, foram 19 dias para não dar em nada, o sindicato acabou afrouxando, mas é uma decisão que tem que ser entre todos, né? E aí a maioria optou, então, pelo que foi decidido, que aquilo que a Justiça determinou vai ser cumprido pela categoria e aqueles que não estão enquadrados na decisão de Justiça continuam em greve. Muito rapidamente, Sérgio Mendes, o que você achou dessas centrais sindicais que nós mostramos na abertura do Hora Geral, já deflagrando uma greve geral para o dia 28 de abril daqui a um mês? Qual o seu sentimento com relação a essa movimentação nacional? Ah, Douglas, está todo mundo preocupado com tudo o que está acontecendo, né? Reforma previdenciária, agora a terceirização. Aliás, a doutora Michele Tiziani, que estará daqui a pouquinho, vai poder falar um pouco mais sobre esse assunto, mas é um assunto que incomoda muita gente, preocupa muita gente e as centrais sindicais, então, vendo essa situação e vendo o estado que está no nosso país, já, então, se reuniu ontem e decidiu que no dia 28 de abril, daqui 30 dias, haverá, então, uma parada geral. A intenção deles é parar o Brasil no dia 28 de abril. Tá certo. Sérgio Mendes, muito obrigado pela participação. Obrigado, Douglas. Nosso repórter Sérgio Mendes, ele que é jornalista e veio atualizar a movimentação da greve dos servidores aqui na cidade de Santos e o WhatsApp continua à sua inteira disposição para que você possa participar no 981-387-1000. Este é o Hora Geral na Santa Cecília TV. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Chico de Migrantes operando no esquema 5x5. É isso mesmo, esquema 5x5. Visibilidade boa, tráfego lento na chegada a São Paulo pela Anchieta. Cônico Domenico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Vamos até a ponta da praia neste momento. Santos, Guarujá, seis embarcações. Guarujá, Bertioga 1 e São Sebastião e Inabela com três embarcações. Rodizio, você que vai à capital, para veículos, placas finais 3 e 4. Não pode circular no centro expandido da capital. Douglas, terça-feira. Como será a previsão de hoje, hein? Nós vamos saber agora! Previsão para esta terça-feira de sol, alternando com chuva de forma de pancada rápida e isolada. Em Santos, a mínima de 20, máxima de 27. Vamos até a cidade de Cubatão, a mínima de 20, a máxima de 28 graus. Minha amiga Lourdes, lá do Senadinho, agora até o litoral sul. Prefeito Marco Aurélio, a mínima de 21, máxima de 26. E esse é o radar meteorológico mostrando a previsão do tempo em toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista. E este é o Hora Geral. Esporte, apoio, memorial. Tradição em preservar a história. A portuguesa Santista dominou o jogo do início ao fim, mas o paulista aproveitou as duas únicas chances claras de gol, que teve e venceu a Briosa por 2 a 0. Ou melhor, 2 a 1. Isso no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, no último sábado. Com resultado, a equipe Rubro Verde se mantém na 11ª posição, com 20 pontos. Hoje a portuguesinha recebe o Atibaia, sabe que horas? Às 7 da noite, no estádio Ico Mursa, ainda brigando pela classificação, a segunda fase do palestão do A3. É a série A3. Rápido intervalo, na sequência a gente vai conversar com a advogada Michele Tiziani. Ela vai falar sobre as reformas trabalhista e previdenciária. E você fará perguntas pelo 3041-6777 e pelo 981387000. Este é o Hora Geral. Eu volto já. É rápido. Já estamos de volta aqui no Hora Geral, ao vivo pela Santa Cecília TV. Obrigado aos meus amigos internautas. Você que está participando pelo 981387000 no WhatsApp. E você que está acompanhando também pelo nosso site, que é horageral.com.br. Já está aqui no estúdio a advogada Michele Tiziani. O correto seria Tiziani, né? É. Italiano. Italiano. Tudo bem, Michele? Tudo bom. Posso tratá-la assim com o Michele? Claro, por favor. Obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. A advogada Michele Tiziani, além da advogada, tem um cargo importante na OAB de São Vicente, como secretária-geral da OAB de São Vicente. É isso. Antes da gente entrar no tema das reformas, eu queria que falasse um pouco da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. aqui em Santos, ela tem como presidente o nosso amigo, o advogado Luiz Fernando. Quem que presidiu a OAB em São Vicente? Em São Vicente, o presidente é o doutor Alexandre de Araújo, o vice-doutor Washington. A OAB, ela possui hoje 45 anos, esse ano faz 46, né? Ela nasceu em 1971, dia 23 de setembro, e hoje eu sou como diretora da Ordem, como secretária-geral, né? O fato da secretária-geral, o que que significa? É ficar responsável de algumas câmaras temáticas? Existem essas câmaras temáticas, como tem aqui em Santos, de temas, vamos supor, como saúde, segurança, da mulher? Funcionam da mesma maneira? É, nós somos cinco diretores, né? O presidente, o doutor Alexandre de Araújo, nós temos o doutor Washington, que é o vice-presidente, eu sou a secretária-geral, o tesoureiro, que é o doutor Daniel Marques, e a secretária de junta, que é a doutora Renata Fiore. Então, na verdade, a divisão dos trabalhos, vamos dizer assim, ela é bem dividida. A parte da secretária-geral fica em torno de uma atenção maior aos funcionários da OAB, das salas da ordem, né? É o secretariado, vamos dizer assim, né? E a ordem dos advogados, nós temos as comissões, nós temos praticamente 24 comissões, o qual são divididas em direito do consumidor. Aberto ao público essas comissões? A participação? É, os coordenadores são obrigatoriamente advogados, mas outras pessoas da sociedade também podem participar, outros profissionais também podem participar. Nós temos comissões de direito do consumidor, mulher advogada, da criança adolescente, enfim, são 24 ou 27, se eu não me engano, comissões que são divididas esses serviços, né? Ótimo. Esses trabalhos, reclamação da população também chega a nós, para que a gente possa tomar algumas providências. Excelente. Agora, Michelle, uma das grandes reclamações que a população costuma fazer sobre a ordem dos advogados do Brasil, não só em São Vicente, mas no Brasil, enfim, onde ela está instalada, é que às vezes a OAB fica um pouco à margem das discussões dos assuntos nacionais e também do município. A gente viu através da imprensa e o Hora Geral mostrou uma manifestação em São Vicente com relação à criação de cargos pela Câmara, alguns professores lutando por melhores condições de trabalho, enfim. Nesse caso, essas manifestações, qual o posicionamento da ordem? De espectadora ou de participar para tentar fazer uma intermediação entre os manifestantes e, vamos supor, a Câmara ou o Executivo? Qual o papel da ordem nessas grandes discussões que ocorrem nos municípios? Então, a ordem dos advogados, ela tem a sua função social, né? Então, é realmente, além de a OAB proteger, vamos dizer assim, o advogado, ela também se preocupa muito com a sociedade, né? A OAB é bem combativa, o nosso presidente Marcos da Costa, que é presidente estadual, ele está sempre à frente na luta pelos advogados e pela sociedade por termos a função social da ordem dos advogados. A questão da greve, né, do funcionário... Da manifestação, né? Da manifestação, né? Na Câmara, isso. Isso. Contra os cargos, nós já nos reunimos até para tomarmos algumas providências em relação a esse acontecido, né? Também agora está acontecendo a greve dos professores, eles estão requerendo o aumento de salário, que há dois anos parece que eles não têm aumento de salário, né? Não há diferença de 20% do salário. Então, assim, é algo que nos preocupa bastante e nós já estamos providenciando, já estamos fazendo reuniões... Ótimo. Para combater junto com a população, né? Isso é importante porque mostra que a OAB não fica à margem. Eu acho que é importante. A gente fala de direito e, nos dias de hoje, parece que os direitos dos cidadãos, eles estão deixados relegados a um segundo plano. E eu acho que a ordem deveria ocupar justamente esse espaço. Não de tomar partido, mas talvez através da justiça, através da Constituição, poder lutar pelos direitos dos cidadãos, principalmente aqueles menos favorecidos. Nós temos aí a defensoria, que também é um órgão que pode auxiliar aquela pessoa que não tem a condição financeira de requisitar a ajuda de um advogado, né? Mas eu acho que são... É uma parte. Eu acho que a OAB, a defensoria, a própria imprensa, né? Levando as informações, acabam colaborando com a informação correta junto à população. Não sei se a Michelle pensa dessa maneira. É, na verdade, assim, a defensoria é um convênio, né? Que a OAB tem com o Estado, né? Para que a população mais necessitada possa ter advogado gratuito, né? Então, assim, é um dos benefícios em que a OAB está unida à população, sim. Isso é bom. Ela colabora dessa forma, embora o advogado receba valor menor do que a tabela da ordem, né? Do mínimo da tabela da ordem, mas é justamente para estar servindo a população, né? Por estarmos juntos, caminhando juntos, advogados e a sociedade. Nas buscas de seus direitos, de seus deveres, né? Em prol da sociedade, sim, obedecendo a sua função social. Nós estamos conversando com a advogada Michelle Tiziani, aqui no Hora Geral. O telespectador pode fazer perguntas pelo 3041-6777 e também pelo 981387000. Michelle, e com relação a essas reformas, que esse é um dos assuntos que acaba ocupando a maior parte da imprensa? E eu, conversando com as pessoas, vejo que a maioria delas ainda não tem noção, não sabe, não entendeu o que é terceirização do trabalho, o que é reforma da Previdência, eu vou ter que trabalhar mais para poder me aposentar. E, tristemente, a gente vê sempre, isso é até cultural, a gente vê muitas sátiras com relação à reforma da Previdência. Inclusive, eu recebi uma delas esses dias, uma criança, tipo, que ela acabou de nascer e já tem que trabalhar para tentar se aposentar. A par da sátira, a gente precisa ter esse tipo de informação para poder protestar, para poder conhecer ou cobrar dos nossos representantes se determinada reforma é importante ou não. Uma observação que eu quero deixar muito rapidamente é que essas reformas nós estávamos cobrando desde a época da eleição do Lula, em 2003. Elas agora estão tendo um espaço maior. Eu até acredito que seja necessária a reforma, mas não uma reforma que venha prejudicar o trabalhador, não uma reforma que venha prejudicar o brasileiro, e sim uma reforma que possa ser discutida com a sociedade e que a maioria, se possível, 100%, seja beneficiada. Porque a informação que a gente tem é totalmente danosa. Você estava na recepção de Santa Cecília TV e viu essa greve geral que vai ter dia 28. Todas as centrais sindicais vão parar o Brasil no dia 28 de abril, ou seja, porque eles não concordam com essa reforma. Neste caso, a OAB vai fazer alguma audiência pública, tem alguma Câmara temática para discutir essas reformas, a trabalhista e a previdenciária, junto à população de São Vicente, na qual você é secretária-geral? Na verdade, a OAB, nós já estamos nos movimentando para essa reforma previdenciária, essa PEC da reforma previdenciária, ela é um pouco prejudicial, porque é o que você falou, né Douglas? A pessoa nasce e já tem que começar a trabalhar, porque hoje o mínimo para o beneficiário receber 100%, ele tem que trabalhar 49 anos. É muita coisa, né? Eu entendo que a gente tem que se unir com a população que a gente falou, a ordem dos advogados, né? Se unindo com a população para rever esse projeto. Talvez cobrar os nossos parlamentares emendas ou explicar o projeto em si, porque a gente só sabe do título, reforma da Previdência, sei, mas o que isso vai ajudar? O que isso vai ser benéfico? O que isso vai ser maléfico, entendeu? É, porque na verdade, assim, hoje, atualmente, né, o homem se aposenta com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos. O mínimo do tempo de contribuição são 15 anos. Com a reforma da Previdência, a idade para aposentadoria serão de 45 anos, tanto para homem quanto para mulher, né? E o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, tendo 1% a cada ano aumentado no seu benefício. Ou seja, esses 25 anos trabalhados, ele não vai receber 100% do benefício, ele vai receber apenas 76% do benefício. Ou seja, e a cada ano trabalhado até que complete 49 anos para que possa receber o 100%, que é uma grande injustiça, né? A pessoa trabalha tanto tempo, aumentando também o período de trabalho, que agora de 60 anos das mulheres passa para 65. Os professores também foram bem prejudicados, né? Os professores, o trabalhador rural também, todas as idades passaram agora a ser 65 anos. Não haverá mais aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Porque hoje em dia existe essa diferença. Tempo de contribuição, hoje atualmente são 35 anos trabalhado e o professor 25, né? Isso. Mas não vai mais existir isso. Com a reforma, né? Essa foi abolida e então vai ser igual para todos. Então, assim, eu acho que prejudica bastante a população. Agora, um outro aspecto, isso tudo, você como advogada tem o conhecimento, mas eu acredito que a maioria do meu telespectador não tem esse conhecimento. Ou seja, tem a dúvida. O que nós costumamos dizer? Sempre quando vem um projeto na Câmara ou nas Câmaras Municipais, esse projeto tem que passar por uma audiência pública para que haja uma participação popular e seja discutido o tema e possam conhecer, opinar ou até, dependendo do assunto, mudar e fazer com que o seu representante, o vereador, possa apresentar alguma emenda e modificar aquele projeto em benefício da comunidade, da população. Agora, nesse caso da Previdência Social, a gente não viu esse tipo de discussão junto à população. A nossa preocupação, inclusive a lei de terceirização, já foi até assinada pelo presidente sem passar para o Senado. Ou seja, nitidamente uma preocupação do presidente da República em assinar e aprovar o mais rápido possível. E aí é que mora o perigo. Ou seja, por que não dividir isso com a população? A Ordem dos Advogados do Brasil não pode cobrar isso? Qual o posicionamento da Ordem nesse sentido em defesa da população? Claro, a população tem por obrigação ir atrás dos seus direitos, assim como essa paralisação que vai acontecer, eu acho bem justo a Ordem dos Advogados estará presente junto com a população para que haja uma reforma, mas não nesse sentido. Eu acredito que a população tem que estar junto com a decisão, tomar as decisões juntas, junto com o presidente. Eu acredito que a sua atitude foi precipitada, foi prematura nessa decisão. Eu entendo que realmente existe uma necessidade de ser feita a reforma previdenciária. Porque hoje o Brasil tem um déficit de 136 bilhões, o que a gente fala no INSS. Porém, eu acredito que tenha sido de uma forma muito exagerada. Não havia necessidade de colocar 49 anos, o mínimo de contribuição. Ou seja, 40 anos é para a pessoa receber 100%. É muito tempo, né? E tem outro aspecto também, Miseri, que a aposentadoria própria, a gente não sabe, ou seja, a aposentadoria dos desembargadores, dos promotores, a gente não sabe se era deficitária ou superavitária. É um outro aspecto. A gente vê que a aposentadoria comum do trabalhador, a nossa aposentadoria do telespectador, ela é superavitária em 70 bilhões. Mas a própria, a gente não tem essa informação. E tem um outro aspecto, que são as 300 empresas que estão devendo o INSS. Por que não cobrar dessas empresas uma cifra altíssima que chega a 3 trilhões? Ou seja, tem de onde tirar esse dinheiro, principalmente dessas empresas devedoras, e ao mesmo tempo fazer com que a previdência, ela possa ser superavitária e poder dar uma tranquilidade. Não sei se você conhece o Pardal Florental, que é advogado. Ele fala uma coisa, aposentar é se retirar aos aposentos. E a gente vê que muitos dos brasileiros, uma grande parte, se aposenta, mas tem que voltar ao mercado de trabalho, porque o rendimento é muito pouco. É, assim, na verdade, eu acredito que a primeira coisa a ser feita, o que o Temer, o nosso atual presidente, deveria ter feito, ao invés de fazer a reforma previdenciária, ele deveria olhar o sistema. Porque a fiscalização, a responsabilidade da fiscalização quanto ao pagamento das empresas, que muitas deixam de pagar, é do INSS. Muitas vezes, o beneficiário, ele tem que se socorrer da justiça, porque a empresa não pagou o período em que ele trabalhou, e o INSS, ele não concede o benefício, a aposentadoria, por conta da falta de pagamento. Mas essa responsabilidade, dessa fiscalização, é da própria previdência, e não do beneficiário. Então, eu acredito que essa deveria ser a primeira atitude a ser tomada, e não a reforma, não essa reforma bruta que surgiu, né? Exatamente, sem discussão junto à sociedade brasileira. Sem discussão junto à sociedade. Michele, nós temos, a produção está me falando que eu tenho 14 minutos e 13 perguntas. Meu Deus! Eu não vou conseguir passar todas as perguntas para a nossa convidada, mas vamos ver o que a gente consegue. Primeira pergunta aqui, chegando pelo WhatsApp, no Hora Geral, deixa eu ver aqui, o Carlos Alberto, da Vila Belmiro. Trabalhei numa terceirizada para a CODESP. Quando fui demitido, não recebi os 30% de insalubridade. Eu não teria direito? Como proceder? Então, nesse caso... É o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Nesse caso, Carlos Alberto, a necessidade de fazer uma perícia para verificar se realmente o local em que você trabalha lhe proporciona esse direito de insalubridade e se for constatado que você tem esse direito, que no local em que você trabalhava havia essa insalubridade, você realmente tem direito sim e você tem o prazo de até dois anos para entrar com a ação trabalhista. Nesse caso, ele procura o quê? A empresa que ele trabalha ou ele procura a empresa que lhe prestou serviço, que nesse caso é a CODESP? É, precisa verificar, na verdade, qual era a função que ele exercia. Se aquela função em que o Carlos exercia havia, se outros funcionários também recebiam o adicional de insalubridade. Ele procura um advogado da sua confiança e certamente o advogado vai poder lhe responder melhor. Ótimo. OAB se omite em relação à terceirização dos fóruns, colocando meninos do campus no atendimento. Isso é até um desabafo do Uriel Vilas Boas. Você tem essa informação, Michelle? Uriel, na verdade, nós não nos omitimos. Eu vou falar da Ordem dos Advogados de São Vicente, que é a nossa realidade. Nós temos 1.200 inscritos advogados e alguns inadimplentes. Então, assim, nós não temos tanta verba para poder contratar o auxílio de alguns estagiários, esses meninos do campus. Então, assim, nós temos cinco salas da Ordem em São Vicente. Uma é na Casa da Família, na Vara do Trabalho, na Justiça do Trabalho, desculpa, no Fórum Cível, na própria Casa do Advogado e na Penitenciária. Por falta de verba mesmo, porque nós somos pequenos, somos apenas 1.200 advogados com alguns inadimplentes. Nós não temos condições de colocar mais funcionários. Foi implantada, até foi uma ideia do nosso atual presidente, o doutor Alexandre de Araújo, a sala de autoatendimento. Nós colocamos à disposição as máquinas de xerco, de impressão, computador, enfim. O advogado, ele utiliza esse serviço e dentro da sala da Ordem existe uma caixinha, um cofre e uma tabela, a qual o advogado, após utilizar o serviço, ele coloca o seu pagamento ali naquele cofre ou ele faz um depósito em conta bancária, na conta bancária da própria Ordem dos Advogados. Vamos lá, mais perguntas aqui no Hora Geral. Deixa eu ver a próxima pergunta. A pergunta é a Tatiana Segal, da Conseguência do Vicente. Como funciona a pensão por morte? Essa também é uma outra discussão na reforma da Previdência. É verdade. Uma boa pergunta da Tatiana. A pensão por morte, o que acontece é o seguinte. Com a reforma da Previdência, a viúva, vamos dizer assim, a pessoa conviveu, ou viúva, né? Sim. Conviveu anos com o seu cônjuge e após a morte, se ela recebe uma pensão, ela vai ter que escolher entre a pensão dela e a pensão por morte do falecido. Ela não vai poder receber as duas mais? Ela não vai poder acumular as duas, tá? O que eu acho um absurdo, você conviveu tantos anos com aquela pessoa, você, aquela renda fazia parte da sua vida, né? Porque era o seu marido, o seu companheiro, e você não vai poder ficar, acumular a pensão por morte. Você vai ter que escolher. Além disso, a outra mudança que aconteceu foi o fato de ela ser diminuída por 50%. A companheira ou a viúva, ela não receberá mais a quantia de 100% da pensão por morte. Será dividido 50% para a viúva e 10% para cada dependente. Um exemplo, se o marido falece, né, o companheiro falece, a viúva fica com 50% e ela tem apenas um filho, então ela fica com 50% e 10% do filho. Só que eles preveem que a pessoa tem no máximo 5 filhos, né, porque são os outros 50%, né? Então eu não sei como fica aí a divisão no caso da mulher ter mais filhos. Mas a princípio, pelo projeto de emenda constitucional, é essa a reforma que eles querem que... Isso. Vamos a mais perguntas aqui no Hora Geral. Vamos tentar otimizar o tempo. Roberto Sintra, do Estuário. Trabalho em uma empresa e sou fichado. Corro o risco de perder o meu emprego? Ah, sim. Essa é a maior preocupação. Ou seja, o funcionário que tem a carteira assinada com essa reforma da lei da terceirização, reforma trabalhista, escorre esse risco? É, então vamos falar um pouquinho da terceirização. Eu vou explicar um pouquinho da terceirização até para poder responder essa pergunta do amigo aí. A terceirização, na verdade, era regulamentada apenas a atividade meio, tá? Hoje, isso foi aprovada, né, vai ser aprovada, se for aprovada, sancionada pelo nosso presidente, a terceirização será para todos os serviços. Principalmente até atividade fim, né? Principalmente para atividade fim. Eu vou explicar, atividade fim é, por exemplo, professor, né, professor é atividade fim, ele vai lá, dá aula, uma empresa de máquina, essa é a atividade fim, são os funcionários que fabricam a determinada máquina. A atividade meio é, por exemplo, segurança, o faxineiro que antes era terceirizado. E a atividade fim, com o projeto de lei, ela vai ser autorizada, ou seja, os professores podem ser terceirizados. Agora, no caso do colega, ele está fechado, ele pode sim perder o emprego, como qualquer outra pessoa. A diferença aqui é que agora qualquer atividade pode ser terceirizada. A empresa vai contratar, a empresa principal contrata uma prestadora de serviço que fornece um funcionário terceirizado. O prazo hoje é determinado para esse tipo de terceirização é de três meses. Com o projeto de lei, passa a ser um contrato de prazo determinado de seis meses, podendo ser prorrogado por até 90 dias, ou seja, no máximo nove meses. Foi o seguinte, eu tenho um vídeo que, inclusive, o senador Paulo Paim, ele até faz um alerta com relação a algum tipo de comunicado que está circulando nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, desse alerta que ele faz, ele lembra da importância das audiências públicas na discussão dessas reformas trabalhistas. Vamos acompanhar esse vídeo. Eu quero até agradecer. Esse vídeo foi cedido pela TV Senado. Vamos acompanhar, telespectador. Senador Paulo Paim, qual será o tema da audiência pública de hoje? Olha, de hoje vai ser a reforma trabalhista. Amanhã, a reforma da Previdência. Amanhã, nós entregamos já as 46 assinaturas para instalar a CPI da Previdência. Eu precisava 27, tem 46. É bom anunciar que vai ser amanhã, pela manhã, o debate na comissão e três horas eu estou fazendo o registro. Hoje, é a reforma trabalhista. O senhor e a senhora devem ter visto muitas vezes pela internet que diziam o seguinte, Olha, aprovaram um projeto lá que acabou com o 13º, com as férias, com as horas extras, licença de instante, paternidade, direito à Previdência, tudo. Não aprovaram, mas querem aprovar. Essa é a proposta da reforma trabalhista. Eles rasgam a CLT, querem passar o trabalho intermitente, que é só o salário por hora, se passarem. Você vai receber um salário por hora se trabalhar. Trabalhou duas horas, recebe duas horas. Uma semana ele lhe chama, você trabalhou dez horas, recebe dez horas e acabou. Como é que fica a tua Previdência? Como é que fica o fundo de garantia? Como é que fica as férias? Como é que fica a carga horária? Como é que fica a indenização? Tudo desaparece. Porque eles querem que prevaleça também o tal de negociado sobre a lei. É como se não valesse lei nenhuma mais para o trabalhador. Vale só a negociação. E numa negociação, o que é mais forte? É quem tem a caneta na mão. Eu até te emprego. Mas você vai ter que abrir mão disso, isso, isso e aquilo. Que são os direitos dos trabalhadores que estão na nossa CLT. Então é isso que está em debate. São duas reformas cruéis. Tanto a da Previdência como também aquela que trata do direito dos trabalhadores. Nós temos obrigação. Tem que ser uma questão de honra do povo brasileiro se mobilizar em cada cidade. em cada região, no local de trabalho, no lugar de estudo. Eu tive, por exemplo, essa semana, na Universidade lá de Santo Anjo, lotada, gente de pé. Todos todos dizendo, não, não, as duas reformas. Tive em juí, inclusive com a participação do vice-líder do governo. Até que ele não pode falar, mas eu não posso fazer nada também, né? Não pode falar porque ele era 100% contra as duas reformas. Era um debate que não houve o debate. Porque ele falou e teve que sair, porque não aguentou a pressão. E eu falei num segundo momento. Estou dando um exemplo só. Isso está acontecendo em todo o país. Se eu tivesse tempo, ou xalá o dia, tivesse 48 horas, eu estaria viajando de tantos convites que tem, porque há uma unanimidade no país. É impossível que esse governo Temer não perceba isso e não retire essas reformas. A preocupação do senador é latente. Eu tenho 30 segundos para terminar. Imagina, então, a população. Qual o posicionamento, Michele, que você acha que a população e os trabalhadores têm que ter nesse momento frente a essas reformas? Eu acredito que todos nós, unidos, temos que ir em busca dos nossos direitos. Porque essa lei de terceirização, ela fere as garantias individuais previstas na Constituição Federal a partir do princípio que vai reduzir o salário do trabalhador. Ferindo também a licença maternidade, dentre outras garantias que serão prejudicadas e garantidas pela Constituição Federal. Michele Tiziani participando aqui do Hora Geral, muito obrigado pela sua participação. Continua mais um pouco que nós temos os nossos aniversariantes de hoje. Vamos lá? Chegamos ao final do Hora Geral, conversamos com a advogada Michele Tiziani. Daniela, que é a secretária-geral da OAB de São Vicente. Obrigado pela sua participação. Teríamos mais perguntas. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Vem aí o bom dia, a Baixada. E o Hora Geral de volta amanhã às 7 da manhã. Um abraço forte para você. Tchau, tchau.